Em frente ao rosto de Mao Tse Tung, as cores de China e Brasil. Num dos primeiros compromissos desta sexta-feira, Lula, acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, depositou flores no Monumento aos Heróis do Povo, na Praça da Paz Celestial. O presidente brasileiro foi recebido pelos três principais nomes do Partido Comunista Chinês. Primeiro, pelo chefe do parlamento, Zhao Leji. Depois, pelo primeiro-ministro Li Qiang. E, por último, no meio da tarde, pelo horário local, por Xi Jinping. A comitiva de ministros brasileiros já estava posicionada na escadaria. Lula e Xi Jinping caminharam por todo o entorno e foram recebidos por crianças que dançavam ao som da música Novo Tempo, de Van Lins. E aí